Se eu vivo na noite, é de poder com ele. Se eu posso ir para, é de poder com ele. Não uso do teu dinheiro da minha vida por mim. Bonita! Sim! E tem mais uma surpresa. A gente vai ter uma participação especialíssima. Especial? Especialíssima de dois meninos e dois rapazes com um talento maravilhoso que faz muito sucesso por toda a América Latina. Exatamente. Natural de Cuba, mora no país vizinho paraguai que a gente vai chamar para deixar um grande beijo e um grande abraço para vocês. Vem para cá, rapaziada, do Chá, Parcer! Chá, Parcer! Oi! 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 O que foi o Ciccesto de Brasil que chegaram aqui? O que já passei muito próximamente? Visita nova para a galera. Mas eu quero ouvir a galera cantando que não soubeíse. Amor, sabes que me estou morrendo de dolor? Eu e a Maria! Eu rogrei o sol on Юtchi de Brasil que estou! Eu quero ouvir a pongu azul. Eu ando, se você gostou de gostar. Eu quero ouvir a porta uma Fish & Brito. Vamos acelerar e brilla. E outra opera para a voz de a la же uma. que vai estar explorando em toda a rádio, vai ser sucesso! Seguindo a toda banda GATUSAI! Marugina! Graças, irmãos! Graças! Se Deus quiser!